Nós já estamos em outubro e esta é a época do ano que você tem que começar a pensar na decoração da sua casa para as festas de final de ano. Não quer errar na composição dos ambientes? Qual é a dica, Cris? A dica é um móvel feito com madeira de demolição, tá? Além de ser extremamente charmoso e requintado, é realmente coringa, tá? Combina com qualquer tipo de decoração. Além de tudo, a tendência do momento está presente nas melhores decorações, tá? É um produto reciclado, então você também contribui com a natureza, né? E aqui na Móveis do Bem é a loja especializada em móveis feitos com madeira de demolição. Temos móveis assim para a casa inteira. Cristaleiras, mesas de jantar, bancos para a rua, pergolado, né? Revestimentos, executamos projetos também, fazemos móveis sob medida, né? Então, traz o seu projeto aqui, a sua casa vai ficar assim, ó, linda, linda, tá? E traga principalmente a sua ideia, porque aqui com a Móveis do Bem é um móvel direto de fábrica, é isso? Exatamente, direto de fábrica, garante para você o melhor preço. Para você ter uma ideia, dá uma olhada nessas peças que nós separamos para o cliente de TVA+. Essa cristaleira de 1,05m por 1,90m, linda, enorme, o tamanho bem grande. O valor dela, R$ 1.290,00. Gente, preço muito bom, né? E depois temos esse outro rack também, o rack de 1,80m de largura, bem grande também. O valor dele, R$ 1.290,00 também, tá? Um rack mais robusto, contemporâneo, lindo, lindo. E depois temos também esse aparador de 1,20m, tá? Duas gavetas, né? O valor dele, R$ 290,00. Loja na Zona Sul, endereço na tela, também aqui na Zona Norte, próximo ao Shopping Guatemi. Telefone, Cris. 3392-4243. Móveis do Bem.